Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar mostrando alguns modelinhos de adesivos para você estar pegando como inspiração. Antes de começar o vídeo, já vou pedindo que quem não foi inscrito, já se inscreva, deixa o like, comenta o que vocês querem ver por aqui e o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom? Temos 35 modelos aqui para inspiração. Tem umas cores novas, essa aqui mesmo. Eu agora não sei o nome da cor, mas ela fica muito bonita. E eu vou começar mostrando por esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu vou tirar aqui da minha bandeja e vou mostrar aqui em cima. Eu fiz dois modelinhos diferentes porque algumas clientes gostam de colocar um modelo no pé e um modelo diferente na mão, porém com a mesma cor. Então, várias cartelas aqui vão estar assim. Vou parar a próxima também na mesma cor. Eu não sei se tem mais ou se são só essas duas. Essa daqui está no mesmo estilo. Um modelinho que dá para colocar no pé e uma tulipa que dá para colocar na mão. Dá para usar esse modelinho na mão também, ó. Não repara minha unha, mas cabe tranquilamente. Eu não sei se aqui vai ter mais na mesma cor. Eu vou pegar um tom parecido aqui, que esse daqui já é o verde. Esse daqui é cartela completa com o mesmo modelo. É ideal para usar como um adesivo de canto. Muita gente gosta. A gente está colocando no pé esses adesivos de canto. Fica bem bonitinho. Acredito que verde vão ter mais aqui. Já vi outro aqui. Esse daqui eu fiz com carimbo vazado, a parte branca. Esse carimbo é lá da Alda. São maravilhosos os carimbos dela. Super recomendo. E são os únicos que eu uso. Esse de margarida e de seis pétalas também. Tanto o verde quanto o branco. Ele é o mesmo carimbo. Usei ele aqui novamente. O carimbo da parte branca. O de borboleta eu faço com boleador. Eu acredito que já tem até passo a passo aqui de como que eu faço essa borboleta aí. Esse modelinho preto sai bastante adesivo preto por aqui. As meninas gostam bastante. Esse modelinho no preto deve ter de várias outras cores aqui. Esse vermelho é bem parecido, ó. Ele é todo na carga dupla e tem esse modelo de fiapinho aí. Que fica muito lindo e muito delicadinho na mão. De fiapinho eu acredito que só vai ter ele. Eu vou separar uns modelinhos todos brancos aqui. Esse aqui que eu vou mostrar agora, ele ganhou meu coração. Ele ficou muito lindo, muito delicado. As meninas amaram. Ó, eu coloquei até um glitter e fiz esse raminho aí. Eu vou tá trazendo o passo a passo dele aqui no canal. Que muita gente gostou lá no Instagram. E ficou uma delicadeza aqui só. Eu queria ter pra mim. Outro modelinho novo por aqui. Pra quem gosta de cores bem discretas, esse aqui tá perfeito. E no meio eu usei um strass. Não sei o nome dele. Ele é quase transparente. Ele é muito bonitinho. Eu vou mostrar agora um pouco de branquinhas. Sai muito também. Quem é manicúria aí sabe. O tanto que faz sucesso esses modelos branquinhos. Eu passei duas camadas de base nesse aqui. Conforme a cliente pediu. Temos esse outro modelo. O branquinho aqui deve ter seis ou sete cartelas. Tem duas cargas dupla ali. Essa aqui ficou muito bonitinha também. Esse aqui, ó. Saiu bastante por aqui. Já vão tirando os prints de vocês aí. Pra tá pegando de inspiração. Eu adoro ver vídeos assim. Que eu consigo arrumar muitos modelinhos diferentes pra tá trazendo aqui pra vocês. E não tem problema nenhum. Outra menina que faz adesivo tá copiando. Cada um tem seu traço. Tem seu jeito de tá desenhando. Não vai ficar idêntico. Ó, os vermelhinhos aqui também. Deixa eu mostrar esse aqui que eu gostei muito. Eu nunca tinha feito assim. Essa carga dupla com duas cores. E achei que ficou muito bonitinho. E ficou uma combinação de cor bem bonita. Ó, o vermelhinho. Essa daqui pediu pra fazer um fiapinho de coração vermelho. E eu gostei bastante também. Quase não faço assim. Coloquei uns strass. Uma margaridinha prata. Essa pedrinha maior aí, ela chama margarida. E as pequenininhas são domes. Essa daqui vocês viram no comecinho do vídeo. Esse aqui sempre sai. É um dos modelos que eu não deixo de fazer nunca. Ele e o do mesmo branco. Combina com tudo, né? Esse aqui é um modelinho de margarida. Essa margarida aqui é a mesma daqui. Eu mostrei no outro adesivo agora. É a mesma base. Outro modelinho na cor preta. Os adesivos pretos, vermelhos e brancos aqui saem muito bem. A rosa. O pessoal gosta bastante. Mais alguns verdes. Esse tom de verde aqui, ele é novo. Eu não tinha muito costume de trabalhar com ele. E olha que lindo que fica. Deixa eu ver se foca. Ela não tá focando. O modelinho preto agora. Ele tá com um negocinho ali que tem que tirar. Esse modelo também sai bastante. Ele é muito delicado. Tem uma borboleta aqui lindíssima. Olha. Isso daqui na unha fica um espetáculo. Outro modelinho que ganhou meu coração foi esse. Ele é feito na carga dupla. E fez muito sucesso por aqui. Vocês podem ir tirando o print aí pra poder tá fazendo. Que eu tenho certeza que as clientes de vocês vão amar. Agora o modelinho branco com laranja. Laranja eu faço poucas opções por não ser uma das cores favoritas por aqui. Geralmente usa mais outros tons de cores. Esse xadrezinho também gostam bastante. Eu tento ir colocando sempre em meio a alguma cartela. Agora um outro modelinho vermelho. Agora vai ter bastante modelos vermelhos. Essa cliente aqui me pediu 10 cartelas. Alguns vão tá cartela cheia. Outros vão tá cartela só pela metade. Olha aí que lindo. Esse modelinho aqui temos ele na cor preta. Eu já mostrei pra vocês. Esse carimbo vazado aqui ó. Ele também é da Alda. São tons de vermelho diferentes. Como vocês podem tá percebendo. Ela não exigiu o tom de vermelho que ela queria. Aqui tem 6. O restante eu já mostrei. Agora eu vou pegar o que falta aqui. Esse daqui com a folhinha verde com branca ficou muito bonitinho também. Achei muito delicada. E aqui pra finalizar eu tô com o modelinho amarelo. Ele também é na carga dupla. Eu acredito que foi o único modelinho amarelo que eu tive aqui pra mostrar pra vocês. E assim dá pra vocês verem os detalhinhos bem de perto. Agora eu vou juntar tudo aqui. Vocês verem todos de uma vez. Colocar essas cores mais novas assim por cima. Pra vocês estarem conseguindo ver melhor. Eu gosto muito de vermelho. Então eu vou colocar o vermelho por aqui. E aí Olha só que coisa mais linda essa combinação. Gente o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E compartilha aí com as amigas de vocês. Pra mais pessoas estarem vindo se inscrever aqui no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau tchau. 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 Tchau.